Neste canal, Talk Flow, ele é feito por um fã, a gente aprecia o serviço dele. Como faz pra você ajudar a gente? Você, na verdade, pode se ajudar virando membro da gente. Caralho! O que você ganha? Desconto na loja que logo mais vai vir produtos exclusivos. O que mais você ganha? Você ganha acesso aos nossos concursos de sortes. Eu tenho amigos que têm problemas com outros caras que não sei o que, caralho. Cara, eu tento deixar o mais claro possível com a relação que você tem com ele não afeta nem a minha relação contigo e nem a minha relação com ele. Isso é um problema teu aí, irmão. A não ser que o cara, sei lá, matou sua mãe. É. Agora, sabe que tem uma parada que eu não sei se acontece com vocês. Eu diria que 100% das tretas que eu tenho... Eu gosto do Rafinha e do Danilo, tá ligado? Eu também. E posso dizer uma parada? Tanto o Rafinha quanto o Danilo, eu sou muito grato a eles. Muito grato. O Rafinha, ele na campanha de crowdfunding, ele doou 6 mil reais. Porra. E ele não quis que divulgasse isso. Muito foda. Muito foda. Ele falou, eu vou te ajudar e não vou... E não quero que divulgue. Não é pela exposição. Depois ele falou. Inclusive, uma vez eu estava numa live que eles... Cara, eu não estava, mas eu estava no chat no Ilha de Barbados. Aí eu falei uma parada brincando. Aí o Rafinha na live falou assim, vai tomar no cu teu ingrato. Te dei 6 mil reais nessa porra. Porque eu doei... Era uma parada de... Eu acho que era beneficente, né? Aí eu acabei doando 100 reais. Uma parada assim. Aí não falei para dizer que eu doei. Foda-se o seu valor, né? Tipo... Mas aí ele falou, 100 reais, teu ingrato. Te dei 6 mil? Tu está me devendo 5.900 a eles. Muito foda. Eu achei do caralho aquilo. Eu ri muito, mano. E porra, o Danilo é um cara que abriu portas para mim na televisão absurdamente. Tipo, indo no The Noite, no Agora é Tarde, antes. E, cara, ele me chamou... Foi a primeira vez que eu fui na televisão, por exemplo, eu e meu irmão para falar do Joy Chico Violão. Ele me permitiu, pô, tocar uma paródia do Ultraje com Ultraje. Muito foda. Sabe? Tipo, isso é... Até então, eu não tinha conseguido, sabe? Depois eu fui conseguir, quando eu fiz no canal, o Joy Chico Molejão. Que a gente fez, né? E, pô, a gente fez as versões do Joy Chico Molejão. Pode tocar com o Anderson no cavalo e falar, vou trocar meu Mega Drive por um Nintendo. Vou trocar meu Mega Drive por um... Pô, será? Isso para mim foi foda também, né? Então, tipo, eu sou muito grato a eles dois. E gratidão é uma parada que permeia quase 100% das minhas tretas. Na verdade, ingratidão. A maior parte das minhas brigas com pessoas públicas, mas eu não tenho brigas públicas, mas tenho briga com pessoas públicas, de alguma forma envolve ingratidão. Do tipo, eu posso ter errado de achar que a pessoa era minha amiga quando não era. Às vezes a pessoa nunca se colocou com minha amiga e eu achei que era. Assumo o BO dessa parte. Mas outras pessoas que não, elas foram alpinistas sociais, sabe? E eu vejo porque dá para ver pelo modus operandi delas, pelo que ela está fazendo, entendeu? Hoje, eu diria que quase todas as minhas tretas estão bem resolvidas nesse sentido. Tenho paz de espírito para poder dizer assim, cara, se qualquer uma dessas pessoas vier falar comigo, eu venho falar de boa, vou... Não vai ser meu amigo como era antes, né? Mas, cara, está de boa. Mas ele está aí, né? É isso. Mas, cara, não vou botar... Assim como se o Felipe Neto quisesse vir aí conversar, porra, eu não ia ser um babacão com ele, tá ligado? Eu ia conversar exatamente como eu estou conversando com você. Talvez eu ia ter perguntas... Sim. Não tão legais, porque eu tenho um questionamento sobre ele que eu não tenho com você, mas não tem nenhum... Não ia ser hostil ao cara, tá ligado? É, até porque acho que isso faz parte do manual de boa convivência. Você pode dirigir ideias... Não tem nem nada a ver com o flow. Se eu encontro com o Felipe Neto numa festa, depois da pandemia, né? Porque tu sabe como é que é? Ele não sai na pandemia. Só joga uma bola. Salve, Felipe Neto. Estou brincando, cara. Chega aí, vamos trocar ideia. Se eu contrasse com o Felipe Neto em qualquer lugar... Tu viu que ia beber água estrategicamente. Eu trocaria uma ideia com ele e ia ser muito foda, entendeu? Porque independente de eu... É igual, cara, eu conversei com Boulos e com... Vamos lá, dois estremaços. Conversei com Boulos e com Eduardo Bolsonaro, tá ligado? E eu gosto dos dois, tá ligado? Assim, pra mim, o defeito dos dois é que eles são políticos. É, foda que, tipo... Pode entrar o cara que vai dizer assim... Ah, mas você não devia nem dar palco. Mas aí, então, você manda o teu programa. O cara é o filho do presidente, cara. Ele tem o palco, o maior palco do Brasil, que é o governo brasileiro. É, tu acha que ele precisa de mim, porra? Não tô dando palco. Na verdade, ele vindo aqui, na verdade... O Eduardo Bolsonaro vindo aqui é ele que tá dando palco pra gente, de certa forma. Da gente expor as nossas perguntas pra um cara que tá no poder. E eu achei corajoso pra caralho, porque... Cara, todo mundo sabe que a gente não é bolsonarinha. A gente mete a porrada no Bolsonaro. Eu falo que o porra dele é burro direto. Falei na frente dele, inclusive. E o cara veio aí e conversou comigo, tá ligado? Isso, pra mim, eu respeito isso pra caralho, tá ligado? Agora, mais uma parada que eu gosto muito da lenda do herói. Vai lá, se inscreve no Talk Flow agora!